Minha cabeça não passava Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, assim eu ia Me chama enquanto corria a barca Me chama enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha